Um pendão real nos entregou, o rei ar com o salão dos céus. Morajosos, pois em tudo refendeu a chama para o céu. Um barulho, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto e rio, sem perdão, vim-me sempre atendor. Esforrar os alvos, leis batalhões, um grande usurpador. Esforrar os alvos, leis batalhões, um grande usurpador. Um barulho, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto e rio, sem perdão, vim-me sempre atendor. Bem alto e rio, sem perdão, vim-me sempre atendor. Bem alto e rio, sem perdão, vim-me sempre atendor. Bem alto e rio, sem perdão, vim-me sempre atendor. Bem alto e rio, sem perdão, vim-me sempre atendor. Bem alto e rio, sem perdão, vim-me sempre atendor. Bem alto e rio, sem perdão, vim-me sempre atendor. Bem alto e rio, sem perdão, vim-me sempre atendor.